A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ève DOLLAR TITADE NO BRASIL . . JURAM CAPOEIRAS . DOS . . O nome do meu pai é Júlio dos Santos. Ninguém sabe. É um militar porque é barra leva, barra pesada. Esse militar gosta de camelô, tá aí prendendo os camelôs. Ficar aqui todo dia? Sempre que a polícia deixa. A polícia briga? Briga. E levar dinheiro? Não. Não, só briga. E o que a senhora faz quando a polícia briga? Pede a licença, né? A licença é um pouco difícil de conseguir. Os negros e os índios. O que você acha dos índios se misturarem com os negros? Na verdade, estão todos na mesma luta, tá? Estão todos com as situações iguais. É uma boa, sabe? Se unir todo mundo pra que... pra que tudo corra bem, né? Quer dizer... O que você acha dos índios? Muito bom. O que você acha dos índios? Essa briga de terra dos índios tomando a terra dos índios... É isso aí, é um direito que compete a eles, né? A terra é deles, eu acho que ninguém pode invadir a terra dos outros assim. Cada um tem direito daquilo que é seu. Eles têm um deles, nós temos o nosso. Nós falaram que os americanos estão expulsando todo mundo da Amazônia, é verdade? Não pode fazer isso, não. Não pode fazer isso, não. Nosso Brasil é nosso. Eles chegam aqui no Rio de Janeiro e estão bem recebidos. Basta dizer que o estrangeiro é dono de tudo aqui. Tem lachonete, é motel. As melhores coisas que mandam... Você tem o quê? Você tem o quê? Não tenho nada. Eu cantei isso aqui pra tu agora. É isso aí. O que você acha dos índios? O que você acha dela? Índio. É? Índio. Você acha ela bonita? O que você acha dos índios? São índios. São índios? Tem uma índia aqui, ó. O que você acha dela? Nada. Tudo bem. Você está muito tranquilo. Você acha que está tudo bem com os índios? Não sei. Não sabe? Não. Não tem a mínima ideia. Nada? Nada, nada. Está bem? Hã? Não está bem? Não está bem, não. O que houve? E aí, dia branco? Esse aqui é minha filha. Ó, que eu estou fazendo com um padrezinho. Sabe? Aí, nós estamos em diazinha branca aqui. Não fiquem espantados, não. Mais safada, mais safada, desce. O que é que eu notei? Você gosta de música? Você gosta de música? A minha tribo, quando entra na aldeia Índio não faz cara feia, não deixa a frecha cair Não sei se vou, não sei se estou, não sei se fico Nada ainda explico nesta frase A minha tribo, quando entra na aldeia Índio não faz cara feia, não deixa a frecha cair Não sei se vou, não sei se estou, não sei se fico Nada ainda explico nesta frase Ser ou não ser tupi Ser ou não ser tupi Ser ou não ser tupi Você já está recebendo em dólar, você? Cruzeiro Cruzeiro ainda? Cruzeiro ainda Tá, tá Eu tenho que cobrar em dólar Pelo menos como é a TN, né? O que você acha do Sarney? O Sarney, quem é o Sarney? É um fazendeiro É um fazendeiro lá do Maranhão Lá do Maranhão Lá do Maranhão que é presidente Novo dono, né? Vai dizer pra meu amigo Aonde está minha saudade Vai dizer pra meu amigo Ai que saudade O que que tem devendo tá de brigadão O país deve, mas quem não deve, né porra Oh! Oh! Toma um prazer e como tem fazenda E como tem fazenda E como tem fazenda É, muito boa aí pra ele criar O que você acha? Você acha que você seria um bom presidente? Eu ia me arrumar igual a eles. Pô, aí você, ó... Eu? Eu quem? Ah, falaram pra gente aí, apontaram vocês, falaram esse cara aí, esse que deveria ser o presidente. Eu? Pô, quem sou eu? Sou um mendigo? Pô, quem é que é, rapaz? Sou um mendigo, não vou ser presidente. Não, falaram que você vai ser presidente. Jamais. Na próxima eleição, eu votaria em você. Por que você vai votar em mim? Ué, porque eu acho que você tem competência. Eu não sei. Você não é brasileiro? Eu não sei estudar, não. Você não é brasileiro? Sou. O que é que você acha do Zine? Sou das Emirates, sou das Emirates. O que é que você acha do Zine? Zine? É. É uma boa África. É? É uma boa qualidade. O que é que você acha do samba? Samba, bom. Bom, né? O que é que você acha da polícia militar em cima da legada? Bom também. Tu acha que todo quilômetro é bandido? Não. Mas a polícia militar acha. Não pode ver um negão Zine. Não sou, meu irmão. Pode ler. Sou, meu irmão. Pode ler. Não sou, meu irmão. Pode ler. Não sou, meu irmão. Não sou, meu irmão. Não sou, meu irmão. O que mais? No Brasil tem ouro, diamantes, americanos, franceses, alemães. Não tá tempo. De quem não tem um parentesco amar nisso pra se meter. Brasileiro. Tá ganhando muito vendendo fish? Eu ganho 15 mil em cada mil fish. Eu ganho 15 mil em cada mil fish. Quem mandou vocês tirarem meu retrato, hein? Eu mando eu tirar meu retrato. Tá sim. O que é que eu acho de quê? Dessa cidade. Eu acho. É. Eu acho muito doida mesmo. Maluca mesmo. Cidade... Você acha que as pessoas estão bem na cidade? Estão não. Não estão bem não. Mas não estão... Não estão bem mesmo. Fingem que estão bem, mas não estão... Fingem que estão bem, mas não estão bem não. Você acha que as pessoas estão doentes de quê? Doente de quê? Qual é a doença das pessoas na cidade? Doença da cabeça. É? Vai, vai, vai depressa. Mas vai depressa e vai dizer pra meu amor. São de criança no meio da rua, tu acha... O que que tu acha disso? Eu acho... Assim... Criança na rua, assim, por exemplo. Eu acho ruim. As crianças ficam jogadas, assim. A gente fica trabalhando. Trabalha em quê? Vendendo partilha. É? Vendendo partilha. É. Já venderam tudo hoje? Já. Agora a gente vai pra casa. Vamos pra casa aonde? Queimados. Qual é o seu maior sonho? Hã? Qual é o seu maior sonho? Não sei. Você não tem um sonho? Não? Eu tenho. Você tem? Tenho. É uma bicicleta. Você queria ganhar uma bicicleta? É. E você? Eu também. Eu também. Também queria. Ah, mas é sonho assim de pensar ou não? Como? É sonho assim de pensar? É. O que você gostaria? O que você queria fazer? Ah, bicicleta, ué. Por que vão jogar uma bomba atômica na gente? Não. Hã? Eu não. Hã? Não sei não. Não sei de nada não. Você é de guerra ou de paz? De paz, pô. De paz. De paz, né? De paz, né? Agora não. Tá ganhando bem? Tô vendo doce aqui na rua, mas aqui, esse dia eu tô sem dinheiro pra trabalhar, mas eu vou ver se eu consigo. Eu vou morrer um bicicleta aí qualquer, ou ver se eu... Vai descer. Vai levantar, né? Vai se levantar, mas eu não lembro um trocado qualquer, dá pra... Você sai da escola? Não tá estudando não, né? Eu? É. Não sei. Onde que eu moro, tem escola, mas é só em queimado. Eu moro na Vila Americana. Sei, sei. E dá pra passar lá muito caro. Eu vou ficar 15, 30 minutos todo dia. E fica... Vamos ver se eu vou trabalhar. Comecei a estudar dois anos. Segunda série, só uma hora, tipo, tá ruim. Mas aí... Mas aí... Mas aí... Mas aí... Mas aí o Brasil tá sendo uma boa pra você? Ah, é. No Brasil não falta nada. O que que você acha da seleção brasileira, assim? Ah, não tem jogo mais bacana. Tá ficando bacana? É que a gente não tem nem rádio, não tem... Eu não tenho rádio, não tenho televisão, não tem nada, eu... Não posso falar nada. Tu que tá fora de fogo, eu não tô fora de fogo. Você que deve tá fora de fogo. Eu não tô fora de fogo. Eu tenho certeza que eu não tô fora de fogo. Eu não estou fora de fogo. É você que tá fora de fogo. Tudo bem, tudo bem. Eu tô bem focada. Bem focada? Focada. Focada. E você gostou do programa que a Manchete fez? Do Xingu? Não, eu não cheguei a assistir ainda. Você não chegou a assistir, não? Não, não. E você? Você chegou a assistir? Assisti já. O que que você achou? Achei legal a vida dos ídios. Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Você fica triste em saber que aqui na cidade do Rio de Janeiro que você está pisada era a moradia dos índios e hoje não existe mais? Se inscreva. Se inscreva.